Música Meu nome é Martins Paulo, eu nasci em 1986, sou de Teresina, no Piauí, sou estudante de artes visuais no curso da Universidade Federal do Piauí e sou certificado em design de moda pelo Senai. Eu sempre trabalhei com arte e eu estava buscando uma profissionalização nesse sentido. A minha mãe costurava por hobby. Eu acompanhava, eu acompanhava, eu ficava observando, às vezes eu me metia e surgiu a oportunidade de eu fazer o curso no Senai. Eu cheguei lá no Senai e tinha esse cronograma desse curso de estilismo. Eu me encontrei naquilo ali porque eu acho que a arte que eu buscava tem tudo a ver com a moda, então assim, eu conseguia encaixar uma coisa com a outra. Eu conseguia expressar as minhas ideias como artista em forma de roupa. Depois desse curso, em 2002, eu fiz vários outros cursos. Em 2003 eu comecei a trabalhar na indústria, terceirizando as minhas criações. E em 2005 eu resolvi criar a minha própria marca, Martins Paulo. Foi quando eu me inscrevi no Dragon Fashion Brasil. E eu participei de duas edições do Dragon Fashion, em 2006 e 2007, como novos talentos. Em 2006 também eu fiz uma participação com o Walter Rodrigues. Interessado em mostrar a cara do Piauí em São Paulo, desde a minha inclusão na indústria de moda até essa participação no Piauí Sampa, foi agregando valor para que eu pudesse estar criando a minha própria marca. Quando eu participei de Dragon Fashion, a primeira vez, foi quando realmente eu dei o pontapé inicial na marca Martins Paulo. Eu fiz Dragon Fashion em 2006, que foi o início realmente da marca, que foi uma coleção mais clean, mais enxuta, mais neutra. Fiz 2007, que foi quando eu comecei a formatar a identidade da marca, já com muita cor, com muita estampa, com essa história do joguinho de blocos de cores, que eu acho que é uma coisa que o meu público está curtindo e que está gostando, que está virando meio que uma identidade da marca. Fiz 2008, em 2008 eu fiz a coleção o Café da Manhã em Plutão, que não foi desfile, mas teve um lançamento legal e teve uma repercussão também bacana. Então eu participei em 2006, 2007 e em 2008 vim parar no Moda Hype, mandei meu projeto, fui selecionado e participei a primeira vez em janeiro de 2009, no inverno de 2009, e estou agora no verão de 2010. Música 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 Música